Boa noite, brasileiros e brasileiras. Aqui quem está falando é Milton Cardoso, aqui na cidade de Pampano Beach, Estados Unidos, precisamente aqui nas proximidades de Miami. Hoje, mais uma vez, eu quero falar aqui para vocês sobre a política do Brasil. Ultimamente, estamos sendo bombardeados por várias incoerências do presidente e de sua equipe, do seu povão, que realmente é o desmantelamento, a destruição do Brasil, das condições, da soberania, da educação, da saúde, de todos os setores, todas as áreas de atuação do Brasil estão sendo destruídas dias após dias. Porém, o que se anunciou hoje, desde ontem, e que tem sido ventilado há alguns tempos, é sobre as privatizações que vêm sendo feitas. Já teve a privataria Tucana, do Fernando Henrique, e que depois, com a volta do presidente Fajuto, do Temer, que voltou a privatizar e a defender essa ideologia de entregar tudo a preço de banana. No caso do último anúncio, não dá nem para lembrar das companhias, das riquezas que o Brasil possui, que garantem a soberania, porque são empresas estatais, estratégicas. E, principalmente, eu falei uma vez aqui, em um vídeo, é sobre a privatização dos correios. Para melhor entender, nós aqui, como eu estou falando aqui, qualquer pessoa pode ser agora um youtuber, estão na idade da internet, já bem avançada, e que os correios sofreu, assim, um impacto muito grande, porque deixamos de enviar cartinhas, de enviar currículo pelo correio, cartões postais e o marketing. As propagandas não são mais enviadas pelo correio, as revistas são, assim, bem diminuídas em quantidade que são enviadas pelo correio. Eu lembro que, inclusive, na década de 80, eu recebi aproximadamente 30 correspondências diariamente. Agora já não acontece o mesmo, recebe mais propaganda e, claro, as contas vêm pelo correio ainda. As contas de várias dívidas vêm pelo correio e que me perturbam bastante. Mas o que aconteceu é que não é só o Correio do Brasil que vem, que está com essa crise, que está perdendo dinheiro. O Correio não é para ganhar dinheiro. O Correio é uma empresa estratégica. E, se simplesmente zerar as contas, está muito bem, porque são empresas estratégicas. No caso de um país, no caso de uma guerra, por exemplo, não se pode sobreviver sem os Correios. Não se pode. Todos os nossos segredos são enviados pelos Correios. Se for uma empresa privada, por exemplo, vai dar problema. Eu vou explicar por quê. Ok. Então, se verificamos na internet mesmo a estrutura que é aquele Correio do Brasil. É uma estrutura muito grande. Nós temos que conviver também que precisa sempre diariamente ou mensalmente, o pessoal tem que ser treinado, tem que ser adaptado para as novas ideias, as novas propostas que viabilize o trabalho do Correio. Mas não é simplesmente entregar assim para um estranho, que é exatamente isso. Entregar para um estranho. Então, eu sou contra, vou continuar contra. E o Brasil está indo no caminho errado. E não é a mesma. Não é apenas o Correio. Estão falando em coisas... Quantas? 9 ou 17. Assim, os números variam de minuto a minuto. A meu ver também, essa proposta de privatização assim de imediata que está ocorrendo é para desviar também uma coisa que já se parece consumada, que seria a reforma da Previdência. E seria melhor mesmo se fosse a reforma da Previdência. Por que eu reclamo então? Porque eu vou ficar fora. Eu trabalhei no Brasil. Muito. Eu trabalhei muito no Brasil. Não recebeu um tostão. Eu fui o mês passado na Caixa Econômica para receber a cota do PIS. Mas, até agora, não recebi um centavo. Eles complicaram tudo. Complicaram. Exigiram documento renovado de identidade. Uma coisa assim... Como se tivesse todo mundo assim num complô exatamente para provar que essas companhias não estão funcionando. E que devem ser privatizadas. Que devem ser entregues assim, de momejada. E isso parece que vai acontecer. E é um beco sem saída. Porque depois que entrega, eles não devolvem mais. Não devolvem. É legal você pegar... Chega na Cracolândia e passa um anel de ouro lá para... Dá uma olhada aí. Você não vai pegar mais de volta. Por quê? Por que que não vai pegar? Porque você está vendendo barato. O dinheiro que vão pagar. O dinheiro que eles vão imprimir ainda. Vão simplesmente... É uma moeda podre que eles usam. Uma porcentagem disso aí. Para comprar as empresas a preço de banana. Que não tem jeito de errar. Eles não estão pagando o preço. Estão pagando oito, dez por cento do preço justo. Então, por exemplo. Qual seria uma empresa que mete a mão no bolso e compra o Correio do Brasil? Um Amazon. Aí. Amazon. Mais rica do mundo. Seria uma delas. Que pode comprar. Então, aí seria um monopólio. Por exemplo, se a Amazon comprar todos esses produtos que vêm diretamente da China aqui. Com o preço mínimo de dez por cento do preço que a Amazon cobra. Alibaba. Que vem. Bem barato o preço da China se vier diretamente. Então, se por exemplo. Se a Amazon compra isso aí. Ela vai destruir o produto da Alibaba. Os empregados simplesmente vão pegar e jogar. Eu recebi mesmo um drone da China. Que veio todo destruído. A caixa aberta. Tava para meter a mão e tirar as peças dentro do drone. Até hoje. Eu desanimei. Não montei ainda. Eu acho que deve faltar peças. Mas é isso que vai acontecer. Essa é uma empresa estratégica. Que deve pertencer ao Estado. Como aqui nos Estados Unidos. Não é assim que vocês querem copiar tudo. Tudo aqui nos Estados Unidos. Então copia nesse caso aí. Os correios. Que pertence ao Estado. Porque é controlado. Tem guardas armadas. Tem tudo. Transporte de ouro. De... No caso sendo privada. Como que o Estado vai controlar? Vai chegar em uma empresa privada. Parou. 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 E abrir as caixas tudo. Cadê? Cadê a droga? Cadê a droga? Cadê as armas? Então vai pegar um... Um produto lá. Um... Que talvez... Tem lá... A etiqueta que está sendo entregue a um hospital. Por exemplo. Ele vai chegar lá e descobrir. Cadê as armas? Cadê as armas? E abrir todos os pacotes assim. Não vai acontecer isso. Então quando se... Se passa para o setor privado. O Estado perde o controle. E talvez seja exatamente isso. Para que que eles querem? Então você pode por exemplo. Pedir um fuzil aí. Vem. É uma empresa privada. Eles não querem saber. Ninguém vai abrir a caixa. Senão eles vão reclamar que está tomando prejuízo. Vai multar. Eles nos contratos. Vai ser citado essas partes aí. Mas não é só isso. Não é só isso. O que que eles fazem? Por exemplo. Se fosse eu. Eu sou o CEO que vou comprar os correios. Primeira coisa que vai fazer esses caras. Eles não tem peninha de ninguém. Nem da mãe deles. Não tem. São caras treinados assim. Igual o Paulo Guedes. Chicago Boys. Eles são treinados desde o início nessas universidades. Cruel. E assim. Faz parte do serviço deles. Então primeira coisa. Eles vão vender todo o patrimônio. Eles vão vender tudo isso aí. E vão receber como lucro. Lucro. Eles vão vender os patrimônios. Depois eles alugam. Pagando mensalmente. Que o aluguel do Brasil. Equivalente ao patrimônio. Ao edifício. O preço do edifício. É irrisório. No Brasil. Eu tenho casa no Brasil. O aluguel é irrisório. Comparando com o preço do imóvel. Não é igual aqui. Que é compatível. E tem uma certa. Você tem que pensar duas vezes. Vende. Ou compra. Ou aluga. Aí no Brasil. Não tem como pensar assim. Vende tudo. E pacota dinheiro. Distribui com os amigos. É isso que eles vão fazer. Fizeram no Santander. Venderam todo esse interiorzão. Aí de São Paulo. Aqueles prédios enormes. Todos de vidro. No interior. Qualquer cidade do interior. Tinha o Santander. Tinha o Banco do Estado. Santander vendeu tudo. E ficou. No prédio. Alugando. Então tem aqueles. Que aparecem os compradores. Da cidade. Aqueles. Fazendeiros. E assim por diante. Compra tudo. Prédio do Correio. Depois eles alugam. Mas é aquele dinheiro do lucro. É que faz outras entidades também. Outros clubes. Outras sociedades. Aí também faz o mesmo. Mesmo. Mesma coisa. Vende. E aluga. Porque num dia. Se esse. Esse. Esse governo cair. Que é. Que é isso que todo mundo. Precisa. Talvez ninguém queira. Essa. Mas é uma coisa que parece que não está tendo saída. Saída. Parece que não. Não vai ter saída. Não. Não se encontra. Não faz sentido. Nada. Nada com nada. Então o que vai acontecer? Eles simplesmente fecham o computador e vêm embora. Porque eles não tem mais o patrimônio lá. Os prédios. Eles venderam há muito tempo. Já. Já. Pegaram o dinheiro. Já investiram em outras coisas. Compraram jatinho. Iate. E assim por diante. Tudo foi feito. É um lucro. Que eles tiveram. Os acionistas. E os acionistas. Faz festa. E toma champanhe. Maravilha. Então isso que vai acontecer. Mas o nosso. O. O. O Bolsonaro. Ele não tem aquela. Aquela sensibilidade. Ele disse. E os 42 milhões de evangélicos. Simplesmente. Botaram maciço. Nele. Botaram maciço. E elegeram esse homem aí. O Paulo Guedes. Ele não quer saber muito disso. Ele está fazendo um plano aí. Que ele não explica exatamente o que vai ser. E quando explica também. Tem que se explicar na parte ideológica. Não é. Não é. Não é dizer. Por exemplo. Que o Paulo Guedes. Não tem a. 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 conhecimento, ele é um Chicago boy. Como ele disse, ele nunca trabalhou, na verdade. Ele simplesmente manipula as coisas. Então, tudo que ele entrar, ele sabe o que está fazendo. Mas pra quem? Não é o Brasil que ele pensa? É um Brasil dos Chicago boys. É um Brasil da elite, da classe dominante e uma porcentagenzinha que mantém. Não é da classe média também. Que a classe média tem o suporte dos operários, do trabalhador braçal. Sem isso, eles não sobrevivem. Não pode ser contra, não pode ser inimigo. A classe média depende da pessoa que toma conta das crianças, toma conta da maizinha da idosa. Não se separa. Qual a parte que se separa? é a classe dominante, é a elite, a pseudo-elite, aqueles que controlam o dinheiro. Esses se separam, estão lá em cima. E vão, talvez, usar a classe média como serviçais. Então, o que eu quero dizer aqui, não quero me expandir para as outras empresas de comunicações, empresas super estratégicas, que não podem passar. no caso de uma guerra, por exemplo, não pode, essas telecomunicações, essas empresas, não podem ser privadas. Tem que ter o controle do Estado. Senão, elas entregam. Vamos supor que eles entregam para o Irã. teve um caso aqui. O Irã foi, foi, era consul, consul, foi eleito consul aqui pelo, do Brasil. Deixou os brasileiros, nunca participou de nada, era dono de um satélite, aí, uma coisa assim. Então, mas vamos supor que tem um problema, um problema que um país, mas se o país é dono das comunicações. Então, como o Brasil vai se, vai entrar, se defender, eles simplesmente desligam, apertam o botão e desligam tudo. Ok? Eles controlam. Quando controlam, não é só na Wall Street. O cara tem, teve aqui, aqui teve um caso assim, parecido, o caso do, do, do Citibank. Então, o americano que era, que era o presidente, aqui o diretor, foi despedido por telefone, está fora. É assim. Então, mas o banco não é bem estratégico, a não ser o Banco do Brasil, por exemplo. O Banco of America tem, é, a caixa econômica, é estratégica. A casa da moeda? Essa, essa, não dá para acreditar. Vender a casa da moeda. Mas eu sei que muitas coisas aí, é para o povo ficar nervoso, aí morrer de raiva. Entendeu? Às vezes, vai acontecer, mas estão anunciando assim, tudo de uma vez, que parece que não vai ter volta. Voltou, nós voltamos aqui, no tempo do, do Teja Preso, do coronelismo. Então, antes de qualquer, esses movimentos, antes desses anúncios, assim, de privatização, ou da aprovação da reforma da Previdência, do que seria o caso, sempre tem o Teja Preso. sempre tem. Tem o caso do Haddad, tem o caso de outro aí também, da Mântega. Tem coisas assim, casos de dez anos atrás, eles ressuscitam, ressuscitam, mas são perigosos. Assim, que não, só funciona, tudo que fizeram, que gravaram aí, no Vaz da Jato, assim, coisas que, reveladas, assim, que tudo foi uma trama, aquilo lá, foi tudo um complô, para tirar o candidato, o ex-presidente Lula, da eleição. Foi um complô, mas ninguém está falando, não, não vale, não vale. Eu tinha um colega de infância desse jeito, só valia o que ele falava, era assim, era gente boa, tudo, mas só valia o que ele falava, ele ganhava, ele mudava as regras do meio. Então, no caso do Brasil, por exemplo, como se pode acreditar na justiça, se está sendo mudadas as regras? Então, nada vale, nada, esse complô, todo o que fizeram, para prender, para fazer isso tudo, não vale. Ninguém vai investigar, claro. Então, as instituições estão sendo, estão sendo manipuladas também, para que nada, o COAF, está sendo tudo modificado, para que ninguém tenha acesso a nada. Isso é uma ditadura. no meu caso, por exemplo, assim, mudando, assim, sai um pouco do que a gente está falando aqui, mas é o caso, por exemplo, quando eu trabalhei, tirei uma férias, porque era coletiva, então fechou a fábrica, no fim do ano, fechou, e deram uma férias coletivas, então fechou. Mas depois disso aí, eu não tirava férias, porque era um tempo que se produzia muito, que a gente estava pegando, o Brasil estava pegando dinheiro do FMI, então se produzia muito, era um tempo dos militares, a ditadura militar, e eu não tirava férias. agora eu fui puxar no INSS, não sei como se chama ali, a lista das empresas que eu trabalhei, e não consta, empresas de grande, enormes, no caso, a Blindex, todo mundo sabe, olha no vidro do seu carro, Blindex, carro antigo principalmente, toda assim, a Blindex, eles venderam, mas eu não estou como funcionário da Blindex, como se eu nunca tivesse trabalhado na Blindex, e era desenhista, desenhista técnico da Blindex. Mas olha, vá você mesmo, brasileiro aí, vá lá no INSS, peça a lista, para ver se você está perto de se aposentar. Mas tem mais outras empresas, Balanças Lucas, trabalhei muito, não, não está. Crown Corp e CEO Company, também não. Então, eles vão desfalcando, não sei, e mais aqueles três meses, também, de, de experiência, que eles chamavam, não sei exatamente, você trabalha três meses, e se você, se for aprovado, você continua, senão eles te mandam para a rua, sem direito. Mas nesse caso aí, que deveria ser, deveria ser registrado. E não está, eles roubaram, todos os três meses. Então, quando você vai somar, você trabalhou dez anos, consta três. O resto te enganaram. Então, você pensa, você vai esperando aquela confiança, naquele governo militar, todo dominando ali, que está tudo, todo marchando ali, bonitinho. Mas estão te roubando, estão te roubando. Está escrito ali, na carteira profissional, mas não consta. Isso vai continuar. Por que vai continuar? Porque eles tiraram a lei, que obriga a registrar. Então, eles vão fazer, com uma autorização do governo, agora, você não vai ser registrado. Então, eu mudei assim, do assunto, só para exemplificar. Aí, quando você for, completar, o 65, aí você vai, vai verificar lá, e, não tem, você trabalhou, dez anos, lá, o resto, eles se roubaram. e mais, com a miséria que vai se tornar o Brasil, eles vão te assaltar, vão pegar a sua profissional também. Eles pegam, tiram as folhas, e põem nas dele, montam. É assim que eles vão fazer. E vão se aposentar no seu nome. Quando você for lá, buscar todas as informações, você vai descobrir que não está lá. Mas, voltando aos Correios, é exatamente isso. Então, qual foi o problema que os Correios do Brasil entraram em crise? Os Correios do mundo todo entraram em crise. A internet. O que está acontecendo agora? Agora, por exemplo, quem está entrando em crise são os comércios das cidades. Essas lojas, Magazine Luiza, citando alguns homens, a Havan. Ele já está, não precisa mais também, o homem não precisa, está rico demais. Não precisa. Mas essas lojas têm a tendência a desaparecer da rua. Você não vai lá. Você entra aqui na internet. Você entra na internet e simplesmente ordena o que você quiser. Um telefone, você tem a foto, 3D e tal. Você já conhece, tem alguém que tenha um telefone, tem alguém que tenha TV, tem alguém que tenha tudo. até você que precisa uma dúzia de alvo, você ordena do supermercado agora. Você sabe disso. No Brasil mesmo. Então vai ser mais ou menos tudo automático. Eles vão mandar para a rua quase todo mundo. Então o que vai acontecer? Como é que eles vão entregar isso aí? É exatamente esse o ponto. A crise do Correio está na última fase. Então vai passar de entregar cartinhas para entregar os pacotes da Amazon e de outros que venderem da Magazine Luiza. Vai ter os carros maiores. Esses carrinhos do Brasil aí que custou tanto suor. Eles vendem tudo. A massa aí joga fora. aí manda os caminhões os carros mais práticos. Sem porta. Os carros aqui não tem nem porta que é para o cara entregar. O motorista não tem porta para ficar abrindo e fechando e batendo. É sem porta. Então ele vai entregando ali numa rapidez tremenda. Sai da frente senão eles se atropelam. Porque eles ganham pouco também. Começa muito cedo para entregar tudo. É assim que funciona a empresa americana. Uma empresa privada de entrega. No caso dos Correios vai competir com outra sem dúvida alguma. E vai se modernizar. Mas poderia ficar com o governo. Poderia ficar como uma empresa do governo para esses trabalhos estratégicos para entrega de equipamento estratégico que não pode passar para a mão de particulares. E que não obriga os funcionários vão concorrer com os novos com a gente. Porque eles vão ficar sem trabalho e eles vão aplicar para outra coisa. Vão dirigir Uber dirigir táxi fazer coisas assim. Bicos. Vão concorrer com os que já fazem bico. Então não vai aumentar as oportunidades de emprego. Todo mundo sabe que não vai. Eles eliminam. A empresa americana eles não vão lá e falam assim não, você aquele cara não trabalha manda ele embora. Não é assim. Eles dão um número. Ok? Eles dão um número. Eu já na década de 80 70 79 eles deram um número 10 era um número mágico. Era todo o departamento de produção de máquinas para a indústria de tampinhas de garrafas e lavadoras de garrafas e assim por diante. eles dão esse número é o número do funcionário que deveria ficar. Assim que eles fazem eles dão o número. Se vira. Então você tem o fulano ele é trabalhador ele chega na hora e o outro trabalha um pouquinho menos mas tem uma família enorme para cuidar. E você fica naquela dúvida. E você no meu caso eu mesmo me dimiti. Eu era o encarregado. então é isso aí. Mas como podemos então lutar para que isso não aconteça para que essa privatização não aconteça. Eu acho quase impossível. Estou falando aqui mas não é que eu tenha aquela esperança que eu falando aqui vai ajudar que vão mudar da ideia. Não vão. São pessoas duras coração de pedra pessoas matas. Ele fala ele mesmo fala só fala em matar só fala em acabar com a esquerda. Eu não sou de esquerda também. Mas eu sou petista. Não sou de esquerda. E gosto que você tem as ideias. Você abre um canal no YouTube assim com interesse. Você trabalha à noite até uma hora dessa aqui trabalhando e tal. Prepara tudo treina estuda para você fazer você ter um padrão melhor de vida. Então eu não me classifico assim como um cara de esquerda que quer dividir que quer ser um empregadinho lá assim sem trabalhar muito porque sempre vai ter a concorrência não vai ter a concorrência do salário. Todo mundo vai ganhar igual por exemplo no caso do socialismo mas vai ter as concorrências vai ter as concorrências que um vai ser preferido do encarregado outro não sabe é assim que acontece então o que o que nós devemos fazer é que eu acho que a única coisa que pode fazer é lutar na rua na internet em qualquer lugar contra o governo não assim nesse pontinho só da da reforma da venda do correio da entrega assim do correio da casa da moeda do banco do Brasil caixa econômica não é só entregando assim entregando aquele pessoal da caixa econômica por exemplo que tem uma continha lá que vai receber o PIS vai ser tudo abandonado lá fora ele fica esperto depois mas não vai ter serviço gerente para você sentar na mesinha dele lá você senta você pega a senha senta na mesa isso não vai acontecer não acontece mais eles vão eliminando você vai ter as contas por por na internet é igual aqui você vai comprar selo você não vai lá você vai lá você desiste porque a fila está enorme então eles dão aquelas possibilidades para você tem a máquina então você vai em qualquer lugar na praça sei lá você compra os selos ok ou você compra a maquininha você aluga a maquininha para você passar as cartas a maquininha já pesa a sua carta já vê o endereço tudo e já dá o carimbo e aquilo já passa diretamente a cobrança lá você já teve tem uma cota que você vai pagar você paga adiantado você já vai retirando da sua cota é assim então aquela aquela pessoa que atenderia você nos correios eles mandam pôr ele da rua mas quando é um país de oportunidade igual aqui na América que já está adiantada ou que invade outros países aí que que faz eles trabalhar pra gente que traz todo o ouro todas as pedras de esmeralda enorme aí de bilhões de dólares traz tudo pra cá entendeu é um predador é diferente funciona as coisas mas não fique pensando que o Brasil vai funcionar porque tem 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 empresas aqui lojas tem empresas de 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 3 mil lojas cada loja cada loja faz cem milhões de dólares por ano cem milhões de dólares por ano aí você vai lá igual foi semana passada já só tem um caixa o resto é tudo tudo self você vai aí tem o revolver lá eletrônico você você lê o código de barras depois depois o dinheiro põe o cartão você mesmo paga você mesmo põe na sacola e vai embora se você não passou a maquininha pita porque ela vê uma barra lá que não foi cobrada naqueles 10 minutos ali nos 5 minutos ele vê a mercadoria que não foi cobrado naqueles não é que ela sabe a máquina não anula o seu o seu código de barra ali mais ou menos assim aí que aquele produto não foi cobrado naquele naquele período de tempo aí vai apitar lá e vem lá tira tira você passa vergonha lá e tudo mas uma loja que faz que vende cem milhões de dólares e assim não tem não tem caixa você mesmo pega sua porta lá tal aí você por exemplo você vai comprar uma porta você pega se for uma coisa pesada você vai pode marcar uns 20 minutos atrás de um funcionário lá de um funcionário porque são poucos eles estão eliminando cada vez então eu trabalhei com eles com essas empresas de material de construção então você acompanha a bolsa de valores a cotação da bolsa de valores está lá a Home Depot por exemplo foi a que eu trabalhei então aí quando vem um navio que chamava assim no Brasil um navio que todo mundo é mandado embora assim numa época quando eles fazem uma limpeza assim de um departamento ou eliminam um departamento departamento pessoal por exemplo assim que eu entrei na firma eliminaram uns 2.500 diretores de pessoal eliminaram tudo então o diretor é tudo o computador você entrar no computador você fazia os pedidos e o que você queria o que você não queria você queria aumento você queria dia de folga nada eles aprovavam mas se faz para o computador você não tem que reclamar você não pode chutar o computador que eles mandam embora então quando acontece uma coisa aí você observa as ações sobem as ações sobem eles eles sabem disso então cada vez que eles eliminam você tem você tem 350 mil funcionários eles fazem um projeto aí e tal elimina 10 mil aí as ações sobem imediatamente imediatamente você pode pode ver antigamente eu investia e tinha o computador sempre aberto então eles sabem o que estão fazendo mas não estão fazendo para nós o povo estão fazendo para eles mesmo os amigos deles o pessoal que eles estão agora eu estou aqui na minha salinha aqui e eles estão lá tomando tomando champanhe até altas horas da manhã eu trabalhava nisso eu servia esse povo eu trabalhei na Wall Street servindo esse povo e assim aí eles falam eles falam sem medo eles tomam um uísque eles começam a falar eles falam eles contam exatamente como é que eles fazem quais são as jogadas quais são as propostas e faz qualquer coisa qualquer coisa até eles trabalham de tal maneira para eleger um presidente que não sabe de nada que não tem bondade nenhuma e que pensa exatamente isso aí uma pessoa que não é obstáculo nenhum para eles eles vão fazer todo o projeto comprar tudo dominar tudo então quando você tiver um vamos supor que meu canal cresça de tal maneira que as pessoas comecem a me ouvir eles se eliminam meu canal aí vai de problema vai engarrafar tudo esse caso é o problema tinha o caso por exemplo do palócio aí descobriram que era tudo jogada né que foi o palócio exatamente aquela aquela delação dias antes da eleição que derrubou né derrubou muitos votos ali que é tudo tudo para derrubar mesmo os votos agora já ele não está servindo muito para nada então ou eles querem mais informação aí já já estão atrás do palócio novo aí né com novo problema não sei o que realmente é confuso é confuso e eu acho que a gente tem que ler a bíblia está lá realmente esses tempos difíceis que já teve outros tempos difíceis também mas eu não sei esse tempo assim de fanatismo que chega a turvar assim o pensamento da população como se tivesse todos anestesiados incapazes de pensar por si e voltar para uma pessoa que que vai destruir o Brasil vai causar muitas dores vai e não tem volta lembre-se de Cuba é difícil voltar tem que ver por exemplo os documentos do antes do antes do Fidel assim ele foi criado ele foi criado por exemplo todo mundo diz que vamos acabar com comunismo e socialismo eu também sou a favor que não seja tanto assim de esquerda de privar a liberdade do povo isso não é bom priva a liberdade o povo quer liberdade também para ser alegre para se divertir porque a vida é curta mas acontece que esse essa ideia monstruosa é chamada de fascismo que vai contra que foi mostrado naquele filme 1900 é fascismo contra o comunismo coisa assim vai contra todos os princípios contra a natureza contra o homem contra os animais contra a floresta e por isso nunca jamais funcionará tem que dar as condições tem que ter o amor pelo próximo pelo ser humano tem que dar as oportunidades isso que é a liderança o resto é fascismo é orientar os pobres é ensinar é gerar criar escolas escolas militares para quem ensina a matar isso tinha no Mussolini e que serviu muito para o país claro que serviu são os carabineiros da máfia foram treinados porque quando eles são treinados militarmente e quando sai daí que se formou ele não vai ficar o tempo todo o aluno se forma e o que é que ele sabe fazer ele aprende mais é matar é isso que ele aprende mais então ele não consegue emprego a polícia não vai absorver toda essa mão de obra que eles não sabem eles não são cientistas eles têm ideias retrógradas da goiabeira da Damares não são cientistas não têm o livro de pensamento não são filósofos eles aprendem mais a matar então quem vai absorver imediato essa mão de obra dos atiradores dos carabineiros dá pra ter uma ideia eu vou encerrar por hoje que vamos assim de pouco a pouco pouco a pouco vamos ver se a gente consegue assim quanto é tempo e que não nos transforma assim numa calamidade que não se não se não passa essas ideias vamos pedir a Deus talvez para que não passe essas calamidades que tem alguém alguém no Congresso ou no Senado que não se vende por 40 milhões não se vende por 40 milhões porque esse dinheiro distribuído é uma obrigação do governo vamos ver se tem esse pessoal que não se vende porque o nome deles vão ser lembrados vai ter uma lista dos que votaram para essas leis calamitosas que vai vai ter uma uma repercussão com talvez com 4 ou 5 anos quando alguém aí vai ter aquela repercussão que não aumenta as oportunidades de trabalho no aumento dos salários e as pessoas vão sofrendo mais tudo está sendo foi congelado pelo Temer por 20 anos temos ainda quanto? 18 ou 19 17 anos para frente ainda tudo foi congelado então tudo está mais difícil e espero que não o Brasil não precisa entrar numa revolução para anular essas propostas esses projetinhos de fascista que está sendo que está sendo levado contra o povo brasileiro uma boa noite a todos se inscreva no canal eu tenho esse problema e eu não peço para se inscrever eu tenho o meu facebook sou Milton Cardoso o canal é debate news debate news é meu canal quase o pessoal tem mais de 10 mil amigos do facebook todos do do PT sem dúvida eles não não vêem meu vídeo não sei por que não faz a subscrição do vídeo não dá o like faça dê o like me ajude aí me ajudando eu não preciso eu sou aposentado aqui nos Estados Unidos mas eu faço faço isso pelo povo brasileiro faço isso pelo povo brasileiro eu não preciso eu vou contra inclusive a família que que fala você está perdendo tempo aí está perdendo tempo mas eu acho isso importante eu vou continuar fazendo pode reclamar tudo aqui eu vou continuar fazendo aqui no meu no meu quartinho aqui mas dê o like me procure Milton Cardoso Milton Cardoso brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos há 39 anos boa noite eu vou continuar eu vou continuar